Deus nos trouxe aqui queridos, para resgatar valores, dentro da nossa casa, as vezes nós somos desplicentes, negligentes, com coisas que deveriam ser a nossa principal função, dentro da vida conjugal, dentro da vida familiar, dentro da nossa vida espiritual, e nós estamos abrindo mão disso, por outras coisas, que infelizmente, não estão somando mais as nossas vidas, e deveriam ser colocadas de lado, como o segundo, terceiro ou quarto plano, para que nós pudéssemos entender o plano do Senhor, para a vida de cada um de nós, e uma delas, é a falta de fé, queridos, eu entendo, eu entendo, que a fé de muitos se esfriaria, por causa da concupiscência dos tempos que nós vivemos, eu entendo que as vezes a nossa fé, ela é sazonal, as vezes se existisse um termômetro da fé, um femômetro, vamos colocar assim, eu sei que as vezes está lá em cima, as vezes está lá embaixo, as vezes existem circunstâncias que, Senhor, porquê que o Senhor não está trabalhando isso dentro do meu casamento, dentro da vida a dois? Senhor, porquê que tantos anos eu tenho vivido esse desgosto, ou essa relaciona, esse problema conjugal, que já não é resolvido há tanto tempo, porquê que o Senhor não tem mudado o meu cônjuge, para que nós vivamos melhor? E quem falou, que Jesus tem que mudar o seu cônjuge, e não tem que mudar você? Quem falou que você é o certo da relação, e que o problema está no que está ao teu lado, e não em você? As vezes nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, e reconhecermos, se nós verdadeiramente estamos sendo a mulher sábia que tem edificado o lar, ou se nós estamos sendo aquela richosa, que é comparada no livro de provérbios, a um câncer nos ossos, dá para dar uma glória a Deus? Poucos, dá para dar uma aleluia? As vezes nenhum, mas nós temos que entender queridos, que a verdadeira mudança dentro da vida a dois, ela acontece primeiro em nós, naquele que se coloca na posição de aprender, aquilo que é necessário como mudança, para que através do exemplo, a mudança no outro aconteça, não é por falar demais, não é para se impor de tal forma que pressione o outro a mudar, não, de jeito nenhum, a verdadeira mudança acontece dentro da vida a dois, através do exemplo, quando você se coloca de forma diferente e age, de diferentes formas para que aquilo venha a somar no seu relacionamento, o outro entende isso, e não precisa de revelação do Espírito Santo para isso não, viu? Tem coisas que nós conseguimos mudar através de nós mesmos, porque o Senhor já nos deu inteligência suficiente para entender aquilo que é necessário, para que a mudança aconteça para melhor, e quando nós não entendemos isso, infelizmente, atritos são constantes, a comunicação ela é falha a todo momento que se precisa resolver algo, e a mudança não acontece, porquê? Porque nós duvidamos de que o outro possa mudar através do meu exemplo, não, é primeiro ele, a hora que ele mudar, a hora que ele entender que ele está errando, e se os dois estiverem errando? E um, sem falar com o outro, tem a mesma concepção de que, se ele mudar eu mudo, se ele não mudar eu não mudo, o quanto precisa ele rever os conceitos dele como o homem da casa, e eu como a mulher que edifica, quanto nós precisamos entender, para que a mudança e o milagre aconteçam dentro do nosso lar? Queridos, isso não vai acontecer, enquanto nós não nos posicionarmos, como servos do Deus Altíssimo, e entender o que é a mudança, primeiro ela acontece dentro de cada um de nós, e depois vai impactar a vida daquele que está ao nosso lado, você que é solteiro, entendo também o culto da família aqui, você que é solteiro ou ainda não tem uma família formada, que em nome de Jesus Cristo, que você entenda primeiro aquilo que é necessário para que você tenha uma vida a dois, digna das bênçãos do Senhor, quando nós entendemos que eu quero casar por causa disso, eu quero fazer, eu quero casar para ter uma vida íntima constante, ah, eu quero casar para juntar lá os trapinhos e poder adquirir uma casa, quando nós temos os nossos valores individuais e não compartilhados com a pessoa que a gente pretende construir uma vida a dois, cuidado querido, a probabilidade de ter divergência, quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto, ela é altíssima, porque vocês não tiveram entendimento do que é ser casado, a vida de casado ela é maravilhosa, estrondosa, é top, mas quando você entende que você não está ali para ter as suas necessidades satisfeitas, você está ali para lidar com uma vida a dois, aquela que foi escolhida por você, abençoada por Deus para que juntos vocês formem uma aliança e que nada possa os separar, absolutamente nada, porque às vezes, às vezes nós casamos, nós firmamos uma aliança debaixo do Senhor e a palavra nos ensina que quando fizeres dar um voto não venha a quebrá-lo, porque o Senhor não se agrada de tolos, aquilo que fizeres, cumpra até o fim foi feita uma aliança, foi feito um acordo, querido, ela não pode ser quebrada por mais problemas que vocês tenham como pessoa, esses problemas podem ser resolvidos quando você se posiciona a sará-los, a curá-los, a extirpá-los da tua vida a dois ah, mas eu já namorei com essa pessoa há cinco anos, há dez anos, seu casal não vai ter problema nenhum deixa eu te dizer uma coisa, você só conhece a pessoa depois que você estiver debaixo do mesmo teto antes disso, vocês podem até dormir em quartos separados na casa da sogra, na casa do sogro andar junto, ir para o cinema, fazer esporte, vir para a igreja, querido, você só vai conhecer essa pessoa quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto, alugado ou próprio, só assim que você vai conhecer e se outros assuntos não foram combinados anteriormente, vai ser choque desnecessário porque poderia ter visto antes, eu sei que vocês sabem disso, provavelmente já fizeram algum tipo de aconselhamento, o curso para noivos e namorados, mas são verdades que nós não precisamos tratar lá na frente elas poderiam ser tratadas agora, e é exatamente nesse momento, antes da aliança ser realizada diante do Senhor que esses pormenores precisam ser revistos, e nós precisamos crer sim, que existe um Deus que pode mudar circunstâncias, nós somos pessoas que quando a juntamos, nós viemos de culturas diferentes pessoas vieram de casas diferentes, de hábitos diferentes, alguns tem entendimento do que é casamento diferente do que o outro tem, mas quando você entende que a partir de agora você estará sob os cuidados do Senhor a tua casa será abençoada por Deus, essas diferenças elas podem ser ajustadas não a pessoa com uma mudança de caráter, não, não é isso, mas situações adversas que através de uma boa comunicação, de um combinadinho, essas situações elas podem ser amenizadas e vocês não vão ter problema nenhum para viver as dificuldades que uma vida a dois pode ter quando não existe esse tipo de acordo então queridos, em nome de Jesus, vocês que estão para constituir famílias vocês que já tem famílias constituídas, tenham como princípio básico a fé que está sobre as nossas vidas é a fé meu irmão, que te permite ir muito mais além do que você talvez tenha ido até agora é através da fé, é através da crença quando você acredita que o nosso Deus pode cuidar da vida a dois dos problemas que talvez não apresentem nenhum tipo de solução quando você coloca aos pés do Senhor quando você coloca um propósito diante do Senhor querido, Deus só está esperando você se posicionar para que o milagre venha a acontecer pastor, eu estou com uma dúvida, eu quero casar mas eu não sei aonde eu vou morar senhor, eu estou com a vontade, pastor, eu estou com a vontade de casar mas a gente não tem nem o dinheiro da compra do mês mas a gente tem o desejo de casar querido, eu quero ser profeta do Senhor aqui hoje neste lugar e se você estiver passando por essa oportunidade de poder rever os seus conceitos e aumentar a tua fé diante do Senhor Ele é o Deus que vai ao encontro das suas necessidades, sim Ele é o Deus meu irmão, que pode criar recursos da onde você nem imagina esse é o Deus que nós servimos é o Deus que através da fé eu impulsiono um milagre a acontecer na minha vida mas eu preciso crer que Deus pode fazer isso você sabe quando dificilmente milagres aconteceram na tua vida? quando você limita o atuar de Deus dentro da tua casa dentro da tua vida não, Deus pode fazer isso aqui mas isso daqui isso aí nem Deus faz Deus ouve um absurdo Deus fala assim se você acha que eu não posso fazer se você não tem fé que eu posso transformar se você não tem fé que eu posso reformar se você não tem fé que eu posso levar adiante os teus planos aqueles que um dia eu coloquei na tua mente, no teu coração e hoje você engavetou porque você acha que as circunstâncias a política, o mundo está muito complexo eu vou te dizer que Deus está acima de tudo isso o Deus que nós servimos está acima da política está acima do Covid está acima de tudo em qualquer circunstância que venha abarrar que está abarrando os teus sonhos ei, se Deus colocou algo grandioso no teu casamento algo que vai superar as expectativas algo que vai somar no reino dos céus na terra hoje é o dia de você tirar isso de dentro da gaveta hoje é o dia de você trazer a tona novamente para que esse sonho seja manifesto diante do poder infinito de Deus sobre a tua vida você precisa ter fé, você precisa praticar pastor, mas eu já ouvi tanto esse negócio de fé que tem que ter fé o que que é fé? como que é ter fé? está vendo esse copo d'água? se eu abrir os meus dedos aqui ele vai cair no chão? sim ou não? você tem certeza que se eu soltar aqui ele vai cair? será que ele não vai planar um pouquinho? você tem certeza que ele vai cair? querido, se a sua resposta for sim isso é fé é essa certeza de que se eu largar esse copo aqui ele vai cair é isso que você tem que ter para a tua vida é essa certeza que assim como esse copo cairia ali Senhor, tu ouvirás o desejo do meu coração Deus, eu tenho sonhos que estão guardados comigo há tanto tempo mas eu não tive a oportunidade até este dia até esta noite de que o Senhor poderia me ajudar na realização deles ei querido não viva a frieza espiritual que o mundo quer que você viva é porque as coisas estão difíceis é porque as coisas não vão mais é de mal a pior esse mundo já é um maligno é uma verdade mas isso não quer dizer que você possa fazer a diferença debaixo dos cuidados de Deus isso não quer dizer que vocês como casais podem ir um pouco mais longe do que até onde você já tem percorrido o caminho que vocês tem percorrido para Deus existem muito mais léguas muito mais quilômetros que devem ser percorrido para vocês por vocês desde que vocês queiram isso é a manifestação de fé na vida a dois na vida familiar na vida individual como o cristão verdadeiro que você é